Olá! Boa tarde! Como é que vocês estão? Está tudo bem? Estamos aqui dando uma olhada nos times de basquete, né, cara? Que é sempre bom e interessante a gente ficar por dentro. Porque são esportes que têm uma boa visualização, vamos dizer assim. Então, você pode... Para quem gosta de basquete, tem vários canais bons aí para você assistir. E eu recomendo, sempre eu recomendo. Então, aqui está tendo um jogo aí, mas eu, para falar a verdade, é o Azuzinho quanto o Branco. O que seria? O Azuzinho é o... É o Ayrson? Então... Eu não consigo ligar o nome direito desses caras, esse estilo. Olha lá. Olha lá. Uh, errou. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Uh, jogou com a torcida. Olha lá, você viu? Jogou com a bola com a torcida. Você não pode jogar na sexta, joga com a torcida. Olha lá. Ah, felicidade do povo que pegou a bola. Olha o outro. Ah, você que mancada, cara. Aí o outro jogou. Acertou, acertou. Uh, errou. 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 Meu Deus. Ficou muito bravo que errou, cara. Eu não podia ter errado essa bola, cara. Meu Deus do céu. Eu acho que o seu time foi o que perdeu pelo jeito. Você tá com essa cara triste, né, cara? Ó. Ah, você acertou uma bola, hein? Ó. Você acertou bastante bola, cara. O céu é bom, cara. Eu não faço a mínima ideia quem é esse, cara. Vou comentar pra vocês, mas o importante é que eu tô conseguindo mostrar alguma coisa assim, na íntegra pra vocês. É muito interessante, mano. Eu não sei quem é esse, cara. Ah, esse é o meu técnico. É o técnico, assim. É, ele tá falando que... É... Não. Fiquei triste, tá? Mas tudo bem. Sei lá. De repente, tudo é preciso diferente. Mas eu acho que... É... Sei lá. O nosso jogador é grandão, ele é alto. Ele acertou a bola. Ah, é o Dan Thompson. Ah, eu vi que eu conhecia esse carro. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, mas não lembrava muito bem, não. Mas legal, cara. Olha aí. Cara, é um tão grandão. Gente boa pra caramba. Não conheço ele pessoalmente, na verdade. Ah, lá. Esses caras que estão comendo aí, sabe? Esse aqui é o mais brabão, eu acho, quando eu comento. Esse cara aqui é brabão pra comentar. Se vocês verem aí, você pode ver que ele... Ele dá... Esse aqui é... Meia a meio. Ele acho que tá começando agora, sei lá, como comentarista, não sei se ele é jogador. Mas sem dar. Tem de boa esse aqui também, né? Vai ajudar. Esse aqui é melhor. Esse vai me falar, velho. Então, é isso aí, gente. Vocês se gostam do basquete, vocês acompanham a gente. A gente vai ficar muito feliz, certo? Estamos aí. Qualquer novidade é só chamar. Um abraço a todos e uma ótima semana pra vocês. Uma semana abençoada, como sempre, né? Porque... Felicidade é tudo, né? Um abraço. Fui!